Regularizado, Tomás Cardona pode estrear pelo Fortaleza. Novo atleta do Fortaleza, o zagueiro argentino Tomás Cardona está regularizado e pode estrear pelo clube. Em apresentação, ele revelou que teve uma conversa com o meia-compatriota Pochettino, do Leão, antes de acertar com o clube cearense. O jogador foi capitão e defendeu o Defensa Y Justicia, da Argentina, nas últimas três temporadas, somando 71 jogos e marcando três gols. Em 2023, o zagueiro disputou a Sul-Americana em 2021 a Libertadores, além de ter competido nos principais torneios do futebol argentino. Tomás Cardona é das categorias de base do San Lorenzo e também foi destaque do Godoy Cruz por quatro temporadas. Barbalha X Fortaleza O G transmite neste domingo, 28, ao vivo e de graça o jogo entre Barbalha e Fortaleza, pela segunda rodada do campeonato cearense. O confronto será às 17h30, no Romeirão, em Juazeiro do Norte. Basta acessar g.globo.c e conferir tudo do espetáculo.